bom dia boa tarde ou boa noite tudo bem com vocês pessoal meu nome é cristina sou consultora multimarcas de cosméticos vim trazer aqui pra vocês a revista do ciclo 19 de 2024 a revista do consultor de beleza minha consultoria lembrando que ciclo 19 é o último ciclo de ofertas de presentes de natal então você que é consultor essa revista exclusivamente pra você aproveite a última chance de comprar presentes pro natal pra fazer no seu estoque de pronta entrega para os seus clientes pra quem gosta de trabalhar pronta entrega então antes de mostrar pra vocês sei que está aqui no canal e não é inscrito ainda aproveita agora já se inscreve no canal ativa o sininho das notificações pra você não deixar de receber nenhuma notificação dos vídeos quando saem e você que já está escrito já é inscrito no canal verifica se você continua inscrito no canal porque o youtube tem tirado algumas pessoas dos inscritos confere está inscrito no canal quando você está assistindo esse vídeo se não tiver vai ali a clica se inscreve de novo e ativa novamente o sininho pra você sempre receber as notificações e não esqueça o que eu sempre peço deixa o seu joinha agora no começo do vídeo depois você acaba esquecendo comenta alguma coisa agora no começo do vídeo e depois no final do vídeo comenta mais alguma coisa sobre o que você viu aqui no vídeo que vai ser bem legal eu vou ler vou dar coraçãozinho quiser mandar uma pergunta uma ou qualquer coisa tá desde que não precisa ser ofensa mas quando qualquer mensagem já ajuda o canal da engajamento conto com vocês tá bom e compartilhe esse vídeo para suas colegas de setor o que pode ajudar elas a se programar o que elas querem comprar no ciclo 19 que eu sei que a maioria dos setores no brasil nem todos já chegaram nesse nesse ciclo tá aqui na região que eu moro pelo que eu sei tá no ciclo 16 ainda então ainda tá faltando os três ciclos ainda para chegar no 19 então é isso aí vamos ao vídeo espero que vocês gostem e aqui na capa vocês estão vendo a poste numa pronta entrega poderosa para as vendas de última hora a gente sabe que brasileiro deixa tudo para a última hora então aqui os consultores de beleza tá eles estão mostrando aqui as embalagens natal tanto de avô quanto de natura também bonitas as embalagens né vamos seguir aqui para ver o que mais temos aqui aqui tá falando um pouco mais sobre a campanha premiada de natal tá então vocês quiserem saber mais detalhes se dão pausa ou pega a revista interativa e ver bem detalhado esses detalhes tá gente não vou entrar em detalhes não fica muito cumprido o vídeo e outra lembrando que ciclo 19 é a última oportunidade de somar pontos e crescer no plano de crescimento de consultoria então fique atentos os kits de natal estão com pontuação boa preço bom né com desconto bom e parcelamento que te ajuda bastante nesse questão tá então foca faz a sua lista faz seu pedido de acordo com as suas realidades de venda não vai também ser né fazer mais do que possa ter resultado bom para você né para você e para o cliente aqui temos três promoções imperdíveis para você investir no cara neste ciclo é natura una blush caixa de sabonete a da linha todo dia e água de colônia da mamãe bebê sem álcool tá então com ofertas diferenciadas e exclusivo apenas nesse ciclo tá essas ofertas então fiquem atentos presentes natura último ciclo com promoções imperdíveis para você repor o estoque ou seja quem já comprou nos ciclos anteriores porque esse ano ciclo de natal começou dizer no ciclo 16 o 17 18 e 19 agora o último seja são foram quatro ciclos para você já aproveitando as ofertas de cada ciclo pegando os presentes que você considera que vai ter facilidade para vender por natal e ter de pronto entregue então aqui tem outras opções a caixinha de sabonete tá que é um presente natura ecos árvore colheita bem bonitinho e outros presentes aqui do ilia florescer que eu acho que é um lançamento lançamento ilia florescer no ciclo 19 del parfum feminino e vem a sacola tá e embaixo aqui nós temos o presente natura essencial ud feminino que vem o perfume que é um del parfum mais um hidratante corporal iluminador de 200 gramas é exclusivo desse presente e vem com a embalagem presenteável ali de caixa de caixa especial de natal então seguindo não vou detalhar um por um porque é muito presente destacar as que são novidade adição limitada desse presente na natura una brilho e o outro aqui embaixo presente natura una brilho com batom então essa diferença é que lançamento esse perfume então alguns kits são edição limitada nesse ciclo apenas tá gente então você tem que ver o que que interessa o que que é bom para o seu estoque para os aqui vão comprar com você e escolher o exemplo tem esse presente natura ecos encontro com amazônia esse aqui é um é um é um baita de um presentão se não se eu não tô errado é uma edição limitada é uma caixa grandona toda bonita toda decorada para a temática da natura ecos acredito que eu quero uma caixa de cartonagem tá e cada gavetinha dessa 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 caixa tem um produto da natura ecos e aí eu não vai só ver aqui na descrição tem vários é uma ótima opção também para presentear alguém para presentear né presente diferenciado né aí seguindo não vou entrar em detalhes nas kits porque senão não vai acabar nunca aqui o vídeo já com um minuto quase 100 minutos seguindo os que estão bem variados tem para todas as linhas todos os valores todos os bolsos e gostos tem de perfumaria de maquiagem de natura ecos todo dia mamãe bebê masculino e feminino tem de tudo tá sabonete aqui mostra as embalagens especiais para o natal ainda mais encantador que tem alguns kits que não tem nem sacola nem caixa então você pode comprar ou tem só sacola ou tem só a caixa então se você quiser complementar o seu presente você pode comprar avulso ou sacolas laranjas aqui ó que tem vários tamanhos ou essa envelope de presente também é bem bonitinho ou embaixo que tem as outras embalagens outras caixas de presente que são mais bonitas mais elaboradas inclusive são mais algumas são um pouco mais carinhas como a lata a lata nem tanto a lata de cartonagem é um preço razoável tá é salgado mas é um preço razoável para você valorizar o seu presente e a caixa rígida com fechamento em imã também é uma caixa um pouquinho mais elevada mas não é para você botar um requinte no seu presente se você quer presente alguém mega ultra especial então quer uma caixa top de linha que a pessoa não só vai gostar do presente não vai amar a caixa para usar no que ela quiser ou ele é uma caixa neutra uma cor neutra que serve tanto para homem quanto para a mulher tá seguindo aqui os imbatíveis exclusivos de natura tem esses produtos aqui inclusive o novo ilia florescer tá também está incluído nesse imbatível aqui amostras que você pode adquirir várias linhas da natura tanto de perfumaria cosméticos cabelos hidratantes isso aí vai aqui as revistas da natura você já pode comprar antecipadamente as revistas do ciclo 19 no caso no ciclo 19 você pode comprar também mais revistas do ciclo 19 se você quiser ter mais revistas para trabalhar e já pode garantir também a revista do ciclo 1 e ciclo 2 de 25 ou seja duas primeiras revistas do próximo ano que já vai poder tá comprando e tá com ela na mão para já ver o que tem de bom eu eu sugiro que se vocês comprem porque é sempre bom saber antecipadamente o que tá vindo pela frente da parte da avó última chance de abastecer o estoque arrasar nas vendas voltou batom moranguinho hidrata e deixa um brilho natural nos lábios esse moranguinho foi sucesso nos anos 80 ficou um bom tempo depois de um tempo não sei por qual motivo acredito eu que as vendas caíram então ele saiu do catálogo depois de muitos anos acho que em 2013 ou 2012 ele retornou para o catálogo ficou pouco tempo por edição limitada e aí saiu e depois só voltou a gostar tá voltando agora então é uma é uma nostalgia para quem viveu anos 80 esse moranguinho você tem opção dele em presente um pouco dele sozinho na caixinha ou presente dele com moranguinho eu sugiro comprar o presente do moranguinho competir porque sai praticamente muito mais barato comprar os dois juntos com a sacola de presente do que só o moranguinho que sozinho custa o preço praticamente do kit então fica essa dica para quem está na dúvida comprar dois produtos você pode vender separado depois se você quiser ou vender o kit do jeito que é mesmo presente do far away shine especial que é o perfume a loção com uma caixinha especial é que é lançamento essa fragrância ou kit shine super especial que além de vinho perfume a loção perfumada uma caixa de presente da lavou grande bonita e mais essa frasqueira frasqueira far away e muito obrigado e temos também o presente renil vitamina c que vem o cero concentrado antioxidante maravilhoso e o hidratante antioxidante com vitamina c fator de proteção 50 cento também com essa sacolinha que parece um uma caixinha de leite é muito bonitinho sem malagem para presente deveria sempre essa daí e aqui os presentes para as crianças da linha disney aqua vibe que sempre tem essas miniaturas aqua vibe né todo ano tem natal dia das mães né e aqui tem opção também da presente aqua vibe lavanda especial que apenas uma lavanda de 150 ml que vem dentro dessa latinha que eu achei maravilhosa essa latinha lindíssima que pode ser usada durante o ano inteiro porque ela não tem nenhum desenho na lata que seja temático apenas para matar você pode comprar ela também avulsa e usar o ano inteiro então aproveite porque não sei se ela vai durar até depois desse ciclo né deve estar vendendo horrores aqui temos os imbatíveis um fim de ano ainda mais lucrativo com o renil solar tripla proteção é um fator 30 que é lançamento recente né quero que estava faltando fator se ela já que faltou 50 desculpa a letra tão meúda que eu li acho que era tudo é fator 50 então não é lançamento mas esse aqui é um produto muito legal ele tem fórmula com tripla proteção para pele e o dobro do efeito mate ou seja ele promete ser mate na pele e ele tem proteção contra raios uva e vb e contra perda de colágeno tá e é antioxidante então gente tudo de bom né e aqui tem o kit do renil esse kit aqui tá com preço legal você leva o gel de 125 gramas o zero renovador de 30 ml o creme facial power recém foi lançado também 50 gramas mas o creme renovador para óleo dos olhos de 15 gramas e o protetor solar fator 70 também um kit completinho da rotina de cuidado de antidade para você renovar sua pele então preço tá bom ver aqui de acordo com seu nível qual o valor ó quem for bronze vai pagar 162 e 44 quem for prata vai pagar 158 e 44 e 84 e quem for ouro e diamante vai pagar 143 e 88 ou seja o kit está muito barato que é só o zero custa 160 reais se não me engano 150 então qualquer nível que tu compra esse kit vai tá lucrando muito que vai poder ou vender o kit se conseguir ter clientela para vender esse kit completo ou pega cada produto e vende separado que você vai lucrar muito mais aqui mesmo diz o lucro até 292 acho que o lucro pode ser até maior que se você vender separadinho cada item você vai ter um lucro maior de maior de 300 reais tá esse valor aqui de lucro é você vendendo o kit pelo preço que é oferecido para o cliente agora se você pegar cada item e vender separado você vai lucrar muito mais se bobear o dobro tá eu tô só lá também com afeta por verão tá chegando aí né quando você for ver esse vídeo já vai estar praticamente no verão e costuma faltar lembrando que a gente tem um novo fator de proteção 70 que é para o corpo a linha vão a da linha vão que ar são muito importante ter essa embalagem é uma embalagem de 120 gramas que apenas temos esse tamanho por enquanto e as aqua vibe de um litro também tem um preço bem interessante vai vir e vai ter reajuste no nessa 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 com a vai também tá gente seguindo pra não me alongar ó sempre a vantagem ter fragrâncias para ele para ela no seu estoque concorda ainda mais a linha de avô perfumaria segue no sucesso total qualquer um deles o original o visionary e o tru são espetaculares cada um está com desconto bem legal você pode lucrar até oitenta e quatro reais em cada unidade olha isso tá muito bom preço gente esse e lembrando minha segue não é o de parfum não é del colônia não é del parfum é o de parfum tem mais essência é concentrada na sua composição tá e a linha love you love you touch e love you date night pra mim os dois são cheirosos mas dentre esses dois eu eu investiria mais no azulzinho que é o date night é espetacular porque ele tem sândalo na composição dele é maravilhoso e aproveitando essa oferta aqui que dá um lucro de setenta e cinco reais gente até setenta e cinco reais lucrando vendendo love you muito bom conferir os preços aí de acordo com o nível para aproveitar tá vou seguindo aqui ó me tem a compra e tem mais lucro na hora de revender cada item aqui ó kit de protetores solares vale a pena esses kits que você pode vender separado cada item e lucrar mais ainda como diz o próprio anúncio aqui imbatíveis avão casa estilo gente a linha de louça de aparelho de jantar de espires e xícaras pra vocês decoradas pro natal uma ótima sugestão pra você montar a sua mesa de natal toda decorada temática linda e com qualidade com beleza com requinte vai ficar lindo seguindo a linha de perfumaria infantil eu queria que eles trouxessem mais variedades de personagens acho que tá sempre só nesses personagens podiam trazer mais outros personagens da da disney que tem tantos outros tipos de personagens de desenhos que as crianças gostam né para poder atrair mais a compra não é só mickey mini e aqueles que já tem né podia ter mais de ter variedade a cada ano né aqui tem os imbatíveis produtos exclusivos da avon pra você ó renil hidratante oxidante vai estar com preço especial lá provavelmente comprando mais de um o presente do peti com moranguinho que eu já falei que é lançamento esse moranguinho é relançamento né que tá voltando né depois de muitos anos e os colo atreende hidratante labial que pro verão também é muito bom para você não quer às vezes passar batom que é só manter o lábio hidratado é uma ótima pedida você ter esses hidratantes labiais e aqui ó material de apoio onde você pode comprar uma sugestão que estão dando aqui ó kit fita 300 quilômetros é você leva um 300 quilômetros dessas três opções que estão aqui que é o max turbo o quanto ou surfer e leva junto o a fita esse bloquinho de fita olfativa por 62 e 90 para você usar como mostruar como demonstrativo para os seus clientes vai te ajudar muito nas vendas você demonstrar para o seu cliente com o frasco na mão é venda certa a revista da Avon você tem como comprar já nesse ciclo a revista do ciclo 19 e comprar também é do ciclo 1 e 2 que são as duas primeiras revistas do ano que vem e já começa e você já tendo elas na mão você já garante é ainda mais ainda mais que ciclo 1 e 2 vai cair geralmente janeiro e fevereiro então muitos clientes que às vezes já vão querer estar viajando de férias de início de ano seja atando com a revista na mão seja a mostra para ele já deixa o pedido dele anotado e já faz encomenda já garante seu pedido mínimo para antecipadamente meu quer ajuda porque esse início de ano é a época mais difícil de ter venda porque a maioria dos clientes estão viajando ou tão sem dinheiro que gastaram no natal ou porque gastaram para o início do final do ano então é isso aí aqui as amostras comprando também para vocês usarem facilitar a escolha da cor da base certa para o cliente formas de pagamentos que vocês podem parar e pausar de pagamento da Avon e da Natura com formatos e quantidade de pontos diferentes e formas de pagamento diferentes e aqui os canais de atendimento ficou com alguma dúvida entra em qualquer um desses canais para você tirar a sua dúvida com a a sua empresa no atendimento ao consultor tá então essa foi a revista do ciclo 19 de 2024 revista minha consultoria que é exclusiva para o consultor então você que tá assistindo esse vídeo não é consultor esses preços que você vê nessa revista são exclusivamente para quem é consultor o cliente não tem acesso a esses produtos por esses valores tá bom para deixar bem claro espero que vocês tenham gostado comentem que vocês acharam dos presentes desse último ciclo de natal comentem qual desses que vocês vão aproveitar mais nesse último ciclo e garantiu quanto antes logo no primeiro dia do ciclo porque costuma faltar muito mais rápido do que vocês imaginam os kits ou os itens né tem tido muita dificuldade de estoque então garanta para abrir o ciclo já pega e já faz seu pedido para tentar garantir o máximo possível tá bom conto com vocês comentem que vocês acharam de tudo deixa seu like se você não deu seu like lá no começo dá seu like agora senta o dedinho aí que não custa nada é gratuito e me ajuda bastante obrigada até o próximo vídeo e tchau tchau